Há muitas formas de fazer esta apresentação, a mais bonita de todas, é aquela que não é tão fiável neste momento, que era de facto nós fazemos um pouco essa experiência, mas vai passar muito mais pela palavra, mas gostaria muito que fosse muito interativa e de alguns textos vão ser apresentados também, que eles pudessem ser acompanhados por vós, lidos por vós e que sobretudo valesse mais pelo debate. O tema da tese é o que está anunciado, portanto é erotismo e metáfora no discurso místico, sobretudo em autores portugueses do Renascimento e do Barroco. Só contando assim uma pequenina história, e que já foi avançada pelo professor Eduardo, de facto, apesar de ter começado por fazer a licenciatura em Teologia, não tive conhecimento de facto do mundo místico na Teologia, o que é precisamente curioso, porque de facto fazendo este percurso era o que faria sentido. A mística descobria-se sobretudo na Psicologia e numa universidade de facto não tem propriamente cursos nesta área. a segunda questão que eu queria muito dizer era, eu fui bastante apanhada de surpresa, porque nunca passou pela minha cabeça fazer um doutoramento. Sempre achei que o doutoramento era para as pessoas que gostavam voluntariamente de sofrer e confesso que não era propriamente aquilo que eu mais gostaria de fazer, porque achava que... Olha como eles estão a pensar fazer, todos aderiram. Não, no início, no início, eu e o estudo temos assim uma relação difícil, mas de facto eu sempre apostei mais em estudar áreas diferentes e confluir do que afunilar num percurso específico. salas escuras, obscuras e depois acabo por, sem querer, entrar neste mundo da mística e se alguém é responsável é o professor Eduardo, porque quando estava a fazer a Psicologia, um dia cheguei a casa e disse, se algum dia tornar a entrar nesta casa e dizer, eu vou fazer mais um curso ou mais qualquer coisa, estão a ver ali o Julio de Matos? Por favor, levem-me para lá, porque é onde eu quero estar, porque cheguei a um ponto que dizia... Porque, pronto, são etapas de vida, não é? E estudar aos 20 é uma coisa, estudar aos 30 é outra, com os meus cabelos brancos já começa a ser outra coisa ainda, não é? E, de facto, isto vira tudo e acabo na Faculdade de Letras, em História e Cultura das Religiões, desafiada aqui pelo professor Eduardo, que quando me desafiou para fazer então o doutoramento, a minha primeira resposta está fora de questão. É que nem pensar, foi, de facto, assim um primeiro entrave. Mas havia uma grande paixão, é, de facto, este mundo da mística que descobri quando estava a fazer a Psicologia. Como sabem, o ISPA agora está bastante diferente, mas o ISPA onde eu fiz a Psicologia era muito da área dinâmica, muito da área da Psicanálise. E eu tinha optado por um seminário de dissertação em que era muito, muito interessante. Cada um de nós deveria escolher um objeto qualquer, um elemento qualquer das nossas vidas, daquilo que nós mais gostávamos, e analisar isso mesmo à luz da Psicanálise. E, portanto, podia ser a literatura, podia ser o cinema, podia ser qualquer coisa. E como o orientador sabia que eu tinha feito na área da Psicologia, lançou-me, de facto, esse desafio. Portanto, a minha entrada começa a ser exatamente pela Psicologia, e o trabalho era analisar a experiência mística à luz da Psicanálise. Quando o orientador me disse aquilo, eu disse, sabe, está aqui, está errado, quer dizer, como é que eu concilio uma coisa com a outra? E eu lembro-me perfeitamente, tinha um colega ao meu lado, que só me dizia assim, não tens de aceitar. Já era o segundo ano que estava com o professor, não tens de aceitar, não tens de aceitar. São propostas, são propostas, porque eu achava, igualmente, que isto seria uma coisa um pouco estranha. E foi, de facto, um grande desafio, e gostei imenso, e, de facto, o objetivo deste era tentar perceber que mundo é este, que figuras são estas, são tão longínquas ou não, e o que é que o mundo da Psicologia diz sobre isso mesmo. E, de facto, entrar neste mundo é entrar em milhentas áreas, é entrar em todas as áreas. É entrar na arte, na antropologia, na filosofia, na sociologia, porque não é dissociável uma coisa da outra. E é tremendo por isso, é apaixonante, porque apanha todas as áreas que dizem respeito ao homem. Por outro lado, é difícil porque depois fazer assim tudo isto é muito complicado e muito problemático, porque como é que se impõe limites quando nós estamos a estudar um tema destes. Havia uma grande finalidade nesta tese, e que estou a tentar respeitar até o fim, nem sempre é fácil. Mas a primeira era, de facto, ir ao encontro do discurso místico. Por que o discurso? Porque é a porta de entrada, quer dizer, como é que nós entramos numa experiência que nós não temos? Quer dizer, só muito através daquilo que é transmitido, daquilo que é dito, daquilo que é verbalizado, daquilo que é escrito ou que é manifestado em termos da experiência. Portanto, o discurso é aquilo que ao mesmo tempo é o mais próximo. Claro que sempre que estamos a fazer um discurso, sempre que estamos a colocar algo no papel, pode ser mais artisticamente, menos artisticamente, claro que há aqui todo um filtro da cultura, da história, do pensamento da própria pessoa, da época, mas é com esse instrumento que nós temos de trabalhar. e analisar a existência e o sentido de uma intensa linguagem, quer erótica, quer metafórica. E aqui entram os dois grandes mundos, uma é mais específica, que é a questão de uma linguagem muito utilizada pela metáfora. Usa-se muito a metáfora, o símbolo, as imagens, usa-se muito a interjeção, usa-se muito n estilos literários, a menos específica. É erótica, isto é, é aquela que é mais conflituosa. Portanto, há uma grande manifestação de palavras que envolvem a dimensão do amor, do erotismo, mas há também pessoas que pensam que do amor tudo bem, mas não quer dizer que seja um discurso serado. E aqui entramos nessa parte e nessa dimensão mais sensível em termos de... que é um pouco mais problemática. Dentro da finalidade, havia duas opções. Uma seria escolher um único autor, um místico, e fazer esse estudo da sua obra, da sua pessoa, etc. Pensado também muito com o professor Eduardo, achou-se por bem que seria interessante fazer uma leitura mais transversal daquilo que alguns místicos portugueses foram, que eles foram, aliás, e que foram apresentando e que foram escrevendo e que talvez daí fosse mais... Diversificando, podíamos ter uma abordagem muito mais abrangente do que situar-nos unicamente num único autor. E daí surgirem os autores portugueses do Renascimento e do Barroco. Obviamente não estão todos, fez-se uma seleção. Mas alguns mais conhecidos, como Frei Agostinho da Cruz, António das Chagas, Padre Manuel Bernardes, outros talvez menos conhecidos, como Leão Hebreu, etc. Neste momento ainda estou a ver se serão mesmo estes todos, mas sim, essa é uma grande finalidade passar por este conjunto de autores. Necessariamente há uma matriz, tem de haver uma matriz. E ao falar do erotismo e ao falar da metáfora, nós estamos a falar de um mundo que é um mundo muito específico. E não gostaria de avançar muito para os textos sem refletirmos um pouco o que é que é isto da mística e o que é que é isto do místico. Porque este é um mundo onde eu trabalho, é um mundo em que eu procuro entrar. E gostaria de passar algumas dessas noções, algumas dessas ideias, porque nós estamos a falar de um tema muito controverso, muito complexo, com muitas noções. E hoje, curiosamente, nos nossos tempos, reavivar um pouco dessa questão da espiritualidade, do misticismo, da magia, do oculto, das terapias alternativas, uma redescoberta, talvez, ou uma descoberta, se quiserem, do mundo oriental. E, portanto, isto parece que começa a aflorar, mas, muitas das vezes, a figura do místico é sempre um pouco apanhada ainda por algo, alguém muito estranho, alguém muito especial, alguém muito longínquo da vida real e daquilo que é possível numa relação literal, alguém escondido longe. E gostaria só, muito rapidamente, de fazer um bocadinho essa pequena síntese. E este é o meu ponto de partida quando eu falo da mística. Claro que nada disto é, assim, tão linear e tão pacífico, mas esta é a minha leitura sobre a mística. Em primeiro lugar, o místico é alguém que faz uma profundíssima experiência, quer de Deus, quer do homem. E nós temos que ter muito esta dimensão bem presente. bem presente. Não é uma relação unilateral só com Deus. Portanto, o místico faz a experiência de estas, digamos, estes dois elementos fundamentais, chamemos de elementos. Quer de Deus, quer do homem. Em segundo lugar, é uma pessoa que não se encerra na sua interioridade. que é um bocadinho um outro conceito. Porque é um conceito muito perigoso. Claro que o interior, a interioridade, é algo fundamental no místico, mas não é o seu fim, nem é, digamos, o seu círculo ou o seu habitat. Isso fazem no... Há outras opções, há outras pessoas que fazem essa opção, mas que têm uma finalidade completamente diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu posso fazer, ou tentar fazer uma experiência que me faça alterar o meu estado de ânimo para proveito próprio meu. Linear e simples. Então, estou, digamos, vou usar a palavra um bocadinho perigosa, mas consumo algo. Porquê? Porque é para o meu uso fruto. Eu, se quiser relaxar, posso pôr a tocar a música que eu mais gosto. Há pessoas que vão para a beira-mar. Há pessoas que vão para a serra. Há pessoas que vão fazer uma sessão de yoga. Há pessoas... Isto sem qualquer prejuízo, porque tem a ver com a pessoa, tem a ver com a dimensão da pessoa. Então, eu posso fazer uma opção que visa o meu bem-estar direto, única e literalmente. Claro que, em última instância, alguém pode aproveitar, porque se estiver bem, alguém vai estar bem, necessariamente, não é? Em vez de partir uma garrafa em cima da cabeça de alguém, eu acalmo primeiro e depois, claro. Há sempre aqui um aproveitar-te. Mas o objetivo principal é, eu quero estar bem. E então eu procuro esse bem-estar. E todos nós já fizemos essa experiência. Assistiram ao concerto que nos põe lá nos píncaros e no céu. Todos já fizemos essa experiência. Estar apaixonado. Provavelmente todos já nós fizemos essa experiência. E percebemos o quanto isso nos afeta, no verdadeiro sentido da palavra. Não sei se me faço explicar. Afetar... A gente não sabe bem, porque sento desde o dedinho do pé à ponta do cabelo. Sentimos diferentes, sentimos alterados, sentimos que há qualquer coisa que se passa. Agora, há duas opções. Ou nos encerramos aí e ficamos por aí, ou abrimos-nos para. O místico, necessariamente, fazendo essa experiência de Deus e do homem, ele descobre o sentido da história e do próprio homem. Ele percebe que há uma ação diferente na vida que tem que passar a ser muito mais ativa. Eu quero aqui assinalar duas coisas importantes. Não está aqui em causa, e todos nós que estudamos sabemos isso, se é verdade ou não aquilo em que o místico acredita. O místico não está preocupado com isso, nem nós estamos preocupados com isto. Estamos a tentar objetivamente analisar aquilo que se passa. E, portanto, para o místico, e na visão do místico, que é onde ele tem que colocar, ele descobre para si o seu verdadeiro sentido da história do homem. E é nesse sentido que, ao contrário do que muitas vezes se diz, o místico está isolado de tudo. Não. Não há um deslocamento do sentido social e da realidade. Queria recordar aqui em místicos que foram verdadeiros transformadores da sociedade, das instituições às quais pertenciam, das comunidades onde viviam, muitas das vezes mantendo uma influência determinante do pensamento da sociedade e da igreja. E, portanto, isso é um valor inquestionável na mística. Há sempre uma referência ao homem. E, quando eu digo aqui uma referência ao homem, queria dar uma nova ideia que é muito curiosa. O místico sofre muito pouco daquele mal que todos nós fomos sofrendo com a influência da história e de alguns pensadores. não há dualidade corpo-almo na mística, o que é extremamente curioso. Não encontramos essa dualidade. O místico, quando fala, fala sempre no todo. Ah, não é a minha alma, o meu estado de espírito. Não. Ele percebe que ele é todo afetado e afetado no seu todo. E, obviamente, ele percebe que há uma imagem e, como homem, como mulher, há esta semelhança de Deus, como homem, como criatura. E, nesse sentido, ele faz um percurso. A mística é muito um percurso, um caminho, de perfeição, não de perfeccionismo. Perfeccionismo, isso é, sim, uma coisa um bocadinho estranha para o místico. Ele percebe que há um esforço que tem de desenvolver no seio da sua comunidade, porque aí é que dá provas. Isto altera muitas das noções que muitas das vezes se vêem, até se vêem as escritas, que têm a ver com um consumismo do divino. E que têm a ver com aquilo que eu há pouco dizia do consumismo espiritual. A noção que o místico tem de Deus não é de objeto. Deus não é um objeto. Deixa lá ver como isto é. Vamos cá consumir e vamos dizer. Não. Ele faz uma experiência de... Faz uma experiência dessa relação. Deus é sempre sujeito. Deus é quem intervém primeiro. Deus é quem se manifesta primeiro. Deus é quem... Então, a mística é muito mais... Não ir à procura. Deixa eu ver o que é que eu encontro e depois vamos lá descrevê-lo. Nós todos temos uma imagem de Deus. Acreditando, não acreditando, não está aqui em causa. Mas todos nós temos uma imagem de Deus. Se nós agora fôssemos aqui desenhar... E podíamos para depois analisar esses desenhos artisticamente. Mas o que é que era Deus? Se fôssemos agora fazer essa experiência, todas as imagens eram diferentes. É um Deus mais paternal. É um Deus mais maternal. É um velhinho de barbas de não sei o quê. Quem é essa figura para nós cá dentro? É aquele que anda. É o Todo-Poderoso. Eu tenho uma coroa. Não tenho uma coroa. Todos nós temos essa ação. O místico não está interessado nessa perspectiva. Não é. Ele fez a experiência. E como Ele fez a experiência, não do face a face, não do ver, mas fez a experiência dessa relação, então Deus é uma presença originante. Ele é uma presença que modifica algo no próprio existir e no próprio ser. Portanto, se quiserem, em última instância, juntando a primeira definição, que a mística é essa profunda experiência de Deus e do homem, eu acrescentaria mais uma. É essa descoberta de Deus no seu próprio interior. Não sei se me faz... Porque é muito importante perceber esta perspectiva. Ele descobre Deus e não vai propriamente à procura. Deixa lá ver se eu o encontro aí numa esquina e como é que ele é. São duas dimensões diferentes. Os traços fundamentais quando nós falamos da mística e de várias místicas, ok? Podemos juntar a judaica, podemos juntar a muçulmana, podemos juntar muitas outras. E aí a fenomenologia da religião, que é um tema interessantíssimo, já fez muitíssimos estudos sobre isso e mais ou menos os autores, acrescentando uma mais ou menos, reúne aquilo que são os traços fundamentais. E vou passar muito rapidamente. Uma experiência de inefabilidade. O místico percebe que faz uma experiência que é muito difícil de comunicar. Portanto, ele não sabe como é que há de comunicar aquilo que viveu, aquilo que sentiu. A transitoriedade tem a ver com outra característica, que é que os estados místicos são muito curtos. Ou seja, não se prolongam internamente no tempo. E aqui a questão da levitação, da excesso, não é o mais importante da mística. Há, inclusive, místicos que não fizeram essa experiência. E não a valorizam. Portanto, é muito difícil o místico falar, sobretudo na sua primeira pessoa, descrevendo, quase como provando, esperem aí que é verdade, porque eu andei para aí a voar, então estão a ver que é verdade, sou mística. É muito difícil encontrar nesse discurso. A passividade não tem a ver com aquele estado, deixa ver quando é que me vem um sinal, mas é a perceção que o místico tem de que Deus toma sempre a iniciativa. O seu estado místico é um dom gratuito de Deus, é-lhe oferecido. Ele faz esse esforço, pode procurar, há uma predisposição para, mas não quer dizer que só por esse esforço ele o vai conseguir. Portanto, e há esta perceção que se junta com a questão da simplicidade e da humildade. Isto é, eu tenho que tentar-se encontrar a perfeição, mas não quer dizer que é uma questão útil porque aí Deus vai dizer oh, tu és tão bonzinho que eu vou estar em uns sinais para tu ficares feliz. Não, é outro mundo completamente diferente. Há uma predisposição para, se Deus assim o entender, então, ele recebe e percebe-o como graça. Há um caráter no ético, portanto, ele percebe, faz uma experiência, como... Há um psicólogo, Pereira, que diz exatamente isso, e diz isso muito bem. Há uma experiência dos limites. e, portanto, sabe que, em termos cognitivos, faz uma outra descoberta de um outro tipo de conhecimento. E esse tipo de conhecimento ao qual ele, e prende-se com este claro escuro, ele percebe, por um lado, tem essa capacidade de penetrar num mundo que lhe é desconhecido. É uma realidade que não é conhecida, porque não é uma experiência ordinária de dia a dia, é diferente. E desse diferente, ele sabe que há um novo conhecimento que lhe vem à consciência. e depois não sabe como é que há a transmitir. Percebe que há uma nova luz, percebe que, não, eu agora descobri a verdade. Se pegarmos nos textos de Santa Teresa, ela diz, eu não tenho dúvidas, eu fiz essa experiência. Portanto, parece que é tudo muito evidente, muito claro, mas, ao mesmo tempo, há esta perceção de que é algo muito estranho e que, como é que se comunica, como é que se entende aquilo que se está a ser vivido, porque ultrapassa os ditos estados normais de consciência. O caráter holístico tem a ver com aquilo que eu já disse há pouco. Portanto, afeta o homem no seu todo. E, nesse sentido, a perceção que o místico tem é sempre também do todo. Há uma graduação. Portanto, isto percebe-se que há um estado evolutivo em termos humanos. Há um despertar, há uma iluminação, há a união. Portanto, percebe-se que é gradual, há uma fruição, goza-se tudo aquilo que se está a sentir e percebe-se que são coisas extremamente intensas. E já vamos ver o quanto. A questão da contemplação. Esta contemplação é ativa, isto é, é o ver de outra maneira, é o ver melhor, mas é gozar o que se está a ver. E, depois, as duas grandes dimensões. Por um lado, a da linguagem simbólica. Se eu não sei como é que eu vou transmitir, ao mesmo tempo, eu deparo-me com o dilema eu não posso deixar de transmitir. É como quem está verdadeiramente apaixonado. É impossível. A gente tem vontade de tudo, de dar pulos, de dizer a alguém, de escrever por uma música, de... altera. E, portanto, não posso deixar de tudo. E, nesse sentido, nós temos, em termos da mística, textos de uma intensidade e de uma perfeição. Às vezes perguntamos como é que alguém um dia chegou a escrever isto. Curiosamente, alguns dos místicos escreveram nos momentos mais difíceis. Ou de prisão, ou de condenação, ou de situações um pouco também limites. Queria só dizer que, como estudo os místicos cristãos, obviamente, há aqui três ou quatro dimensões que são fundamentais. Isto é, a questão de Deus aparecer como trindade, necessariamente, Pai, Filho e Espírito Santo. A questão de um credo. Há uma fé que o místico defende, quer dizer, vive, não é? Defende, vive. E, obviamente, vive-o no seio de uma igreja, não é? Da igreja católica. São os místicos que eu estou a estudar. Portanto, há esta dimensão eclesial. E queria destacar a última, que é, o místico faz sempre uma grandíssima e profundíssima experiência orante da Sagrada Escritura. Aliás, muitos dos textos místicos sofrem pela positiva este beber do texto místico. sobretudo os que envolvem mais a dimensão do amor. Estou a falar de Oseias, estou a falar do Cântico e Descânticos, estou a falar de São João. Portanto, textos onde a dimensão da relação do amor é muito mais espelhada. E, concluindo só mais esta parte, antes de passar os exemplos, portanto, sintetizando, o discurso, a meu ver, passa, quer pelo erotismo, na forma como eu expresso essa relação com o divino, porque ele sofre, no seu todo, este conjunto de emoções. Portanto, há uma valorização intensa das emoções e da corporalidade e há uma expressão de desejo de intensa relação presencial. Ser, estar o divino presente é uma graça. A ausência é sempre a mais temível, porque o que é que aí significará a ausência? Ele esqueceu-se de mim, eu não sou digno ou eu não o reencontro. E, portanto, esta dimensão dá alguma alternância que nós muitas das vezes encontramos no texto místico entre o presente e o ausente, que é doloroso. E, nesse sentido, o discurso passa, aqui sintetizando, porque já dissemos, desta linguagem que passa pela experiência, portanto, quando fala, fala de uma experiência. Essa experiência do inefável e depois de todos os recursos possíveis e imaginários em termos da estilística, em termos da própria linguagem. A poesia, os símbolos, a contradição, a negação, os superlativos, as metáforas, nós encontramos muito aquelas entre as vezes ó, ó, ó luz, ó. Quando eu falo da corporidade, eu estou a falar de termos extremamente intensos. Eu estou a falar de, do beijo, do abraço, do toque, deleitaste-me com, de um conjunto imenso de símbolos. Eu vou passar porque esta parte já disse. Portanto, não há uma linguagem banal. Há esta noção, parece que o místico transgride aquilo que é uma dita linguagem normal que nós utilizamos. E já vamos ver os exemplos. A questão da Bíblia convita à experiência. Não enliguei aqui milhantes mil símbolos, mas encontramos muito a questão de símbolos da natureza, porque é como uma forma de fazer entender aquilo que viveu. A questão da noite, a questão da água, do vento, do fogo, a questão do matrimónio, muito o esposo, esposa, o amado, a amada, a ave. Porque a ave, por exemplo, em São João da Cruz, é curiosíssimo, porque a ave é aquela que consegue sair da terra, consegue voar, consegue subir. Há muitos termos destes, o alto e o baixo subir, descer. Há muito esta dimensão dos dois elementos, mas os dois elementos não inseparáveis, mas os dois elementos sempre como que se encontrando. E daí muitas das vezes a ave surge um pouco como isso. A noite, a noite é interessantíssima em São João da Cruz, é o momento. Mas é o momento do encontro. É o momento em que o amado está com a amada. É o momento quase do escondido. Isto é como se o amor fosse escondido ali, como se fosse aquele o momento. Há um autor muito interessante que fez uma tese de doutoramento exatamente sobre o espaço e o tempo em São João da Cruz. Que dimensões é que sucedem ali com esta dimensão do espaço e do tempo. E desculpem, em termos daquilo que eu dizia, estes contrários, mas que conseguem unir numa mesma expressão, a música calada, a chaga deleitada, que ternamente feres. Ninguém fere ternamente. Não há uma chaga que seja delicada. Estes contraditórios que se juntam em duas palavras têm a ver com este transgredir da linguagem. A gente não diz música calada, quer dizer, não faz sentido. Mas, é um pouco para perceberem o quanto uma experiência que é muito difícil de dizer leva não ao destruir do texto, mas enriquece de tal maneira que consegue encontrar termos em que, para nós, de comuns quase dos mortais que não vivemos essa experiência, parece que estamos lá. É isso. Ou então, deixa experimentar isso, há um bocadinho esta questão do convite. E como eu já falei de mais, gostaria que agora partilhássemos é só dois ou três exemplos que eu trouxe para se ter uma noção de quanto isto é bonito, quando é escrito, está bem? E o que está escrito é sempre fruto de algo que se viveu, portanto, o que é bonito é aquilo que se viveu, está bem? Independentemente daquilo que pensamos ou não pensamos, acreditamos ou não acreditamos. E aí fazia-vos uma sugestão que agora, num curto espaço de tempo, voluntários quisessem ler, está bem? O primeiro, para se perceber, o Cântico dos Cânticos é determinante na linguagem mística. Estamos a falar de um texto do Antigo Testamento. E para verem a intensidade que faz quase colorar as pedras da calçada, mas que tem uma riqueza extraordinária. Portanto, pedia um voluntário que lesse, pelo menos que conseguisse. Pode ser? Há mais textos, dá para todos, não se importam. Alguém que leia? Força! Vá, Carlos, avança! É sempre que vêsse a ler. Que me beijes com beijos da sua boca. Melhores são as tuas carícias que o vinho. Ao olfato são agradáveis os teus perfumes. A tua fama é o odor que se difunde. Por isso te amam as donzelas. Arrasta-me atrás de ti. Corramos. Faça-me entrar o rei em seus aposentos. Falgaremos e alegrar-nos-emos contigo. Mais do que o vinho, celebraremos os teus amores. Com razão, elas te amam. Um dado curioso. São João da Cruz pediu que, quando morresse, que fosse exatamente lido o Cântico dos Cânticos, como texto bíblico predileto de São João da Cruz. Um de Agostinho da Cruz foi Agostinho da Cruz. Quem é que quer ler? O primeiro. Bem, para vermos esta dimensão, fôssemos interiorizando o que é a expressão do amor e também a riqueza da própria linguagem, que aqui tentássemos, são meros exemplos, mas necessariamente tentássemos ter isso presente. O primeiro, sim. Como é próprio do amante desejar-se, na cousa amada toda transformada, e vós, com tanto amor, desejaste. De Padre Manuel Bernardes. É o que está em baixo. A mosca que se senta no mel impede o seu voo, e a alma que busca sabores do espírito impede a sua contemplação. Freio Agostinho da Cruz. Quão pouco custa andar oferecido, a sofrer sem razões, fomos e feios, a quem de amor divino anda ferido. Padre Manuel Bernardes. Porque ali, está-se a referir à oração de recolhimento e de quietude, a alma se recolhe dentro de si mesma, para o que a ajuda Deus com o silbo de sua amorosa voz, que ela logo conhece e segue. E ali descansa em sua presença, e porque descansa pode aturar mais tempo neste modo de oração, que é próprio daqueles que na Escritura se chamam homens virados para o coração. São João da Cruz. Olá, este é lindíssimo. Podem usar para o namorado, para a namorada, para o marido. É uma sessão tremenda. Força Mariana. Aonde te escondeste, amado, e me deixaste num gemido? Qual viado fugiste, havendo-me ferido? Atrás de ti, clamei, tinhas partido. Buscando os meus amores, irei por esses montes e ribeiras. Mostra a tua presença, matem-me a tua vida e formezura, pois olha aqui a doença de amor já mais segura, se não com a presença e a figura. E do lado direito, do mestre Eckhart, do místico alemão. Escuta, pois, esta minha vida, coisa admirável. Encontrar-se fora como dentro, abraçar entendendo e ser abraçado. Ver e ser o que é visto. Segurar e ser segurado. Eis aqui o estado final, onde o espírito repousa nas pares. União perfeita com o doce eterno. Esta é simples. Desculpe, pois aqui também dá alguns místicos islâmicos, para no fundo também perceberem quando estamos a falar um pouco do mesmo. Olha lá, é pequenino. Em nome do amor, não te desvies do amante, sem o teres recompensado com uma esperança. E agora um texto lindíssimo de Ibn Arabi. O meu coração é capaz de todas as formas. Um claustro para o monge, um santuário para os ídolos. Uma passagem para as gazelas. A caaba. A caaba do devoto, as tábuas da tora, o alcorão. O amor é a fé que defende. Para onde quer que se voltem os seus caminhos, a verdadeira fé continua a ser a minha. Só um elemento em termos da própria escrita árabe. E obviamente também de uma escultura em que se vê perfeitamente o gozo do rosto de Teresa d'Ávila. Ela é famosíssima, é de Bernini, está em Roma. E de facto consegue-se ver, não quis deixar de trazer uma imagem também para perceberem o quanto esta dimensão do erótico e do amor se espelha também na própria arte. Trouxe este, é difícil de ler, mas eu não quis deixar de trazer porque é delicioso. Só está aqui uma parte, são 40 afirmações sobre as condições e os deveres do amante. E portanto é um texto, há expressões, desculpem, mas são fantásticas, são fantásticas. Ibn Arabi também é um místico árabe. Quem é que quer? Pode ser assim, é só ler uma frase, talvez se cada um ler uma frase seja muito bom. É condição do amante, vá, um. É condição do amante ser ocioso. Segundo. É condição do amante ser mentalmente desconcertado. Uma das condições do amante é volar continuadamente. A seguir, o amante... O amante tem por condição suspirar abundancemente por amor. Uma das condições do amante é renunciar-se a si próprio. O amante tem por condição o coração todo perdido por amor. Uma das condições do amante é preferir o seu bem, o seu bem amado a qualquer outra companhia. Uma das condições do amante é não conhecer a solidão junto do bem amado. O amante, vamos. O amante tem por condição pertencer ao seu bem amado na sua totalidade. Seguindo. Uma das condições do amante é encontrar leite na perturbação. Não, eu tenho. Causada pela chegada repentina e imprevista do amante. Era para não passar do dia, desculpa. O amante, seguindo. Tem por condição não se obrigar a bons modos aos olhos do amante. Uma das condições do amante é se distrito sem o ser de facto. O amante tem por condição não distinguir a união com o amado da sua separação. O amante tem por condição estar confuso. O amante tem por condição ceder-se nos seus atos. O amante tem por condição dizer que ele próprio é o amado. O amante tem por condição ser desenraizado e escutado. O amante tem por condição ser surpreendido na pergonha. Imagina, isto são para umas 40, ok? Eu só trouxe estas porque acho que são deliciosas na forma de se viver. E para só mesmo terminar, não queria deixar de dizer esta questão da dimensão da ação. Então, Deus está em todo lado. Então, toca a mexer e toca a agir. A carta já dizia isso no século XIV, está bem? Estás a rezar, mas alguém precisa de ti bem. Deixa lá que Deus não se importa, põe-te a mexer e vai para ali para fora a tratar do teu irmão que precisa mais do que Deus. Um sentido muito prático e é muito famoso. A frase de Santa Teresa, nas panelas também encontramos Deus. E este é o meu estado neste momento, está bem? Isto é... É do Padre Manuel Verdades, mas é um bocadinho assim como se sinto neste momento. É dormir primeiro na meditação, está bem? Muito obrigada, desculpem se fosse um bom trabalho.